Você já viajou sozinha? Pois fica aqui nesse vídeo, menina, eu vou falar sobre planejamento, sobre medos, perrengues, orçamento, roteiro, dicas de lugares ótimos pra viajar sozinha, ou seja, tudo que você precisa pra viver essa experiência de autonomia e potência, que é viajar sozinha. Fica, fica que tem bolo. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida. E hoje eu vim falar sobre viajar sozinha, que é um assunto que eu amo, é uma das coisas que eu mais amo de fazer na vida. E aí esses dias eu fiz um vídeo lá pro Instagram, lá num Reels, sobre viajar sozinha, porque, não sei se você acompanhou aqui no canal, recentemente eu fui sozinha pra Aracaju e Maceió, fiz um mochilãozinho muito gostoso, e eu tenho esse hábito de vez ou outra dar uma viajadinha sozinha, que eu gosto muito, gente, porque pra mim nutre minha autonomia, nutre minha autoestima, sabe? Eu fico me sentindo empoderada, poderosa, potente, capaz. E além de que é uma ótima ferramenta de autoconhecimento também, porque eu sinto que quando eu tô viajando sozinha, quando eu tô no fluxo do mundo, sabe? Quando você se entrega, se abre pra caminhar com fé no mundo, a sensação que eu tenho é que as coisas fluem, muita coisa de dentro surge, eu conheço partes de mim, coisas sobre mim, que às vezes vivendo na rotina, na automática, né? No nosso referencial de todo dia, a gente acaba não entrando em contato. Então eu sinto que quando eu tô num lugar novo, sozinha, só tenho eu pra contar, né? Acaba vindo coisas sobre conhecer o mundo, conhecer o outro, mas principalmente sobre me conhecer, que só nessa situação que vem, e é muito rico, é uma coisa muito engrandecedora pra alma, e eu acredito que a gente leva da vida é isso, né? São as nossas memórias, são as nossas descobertas. E sobre perceber que a gente é parte do mundo, o mundo faz parte da gente, que a gente tá tudo junto nesse todo. E muitas dessas noções, assim, que eu tive da minha vida, vieram pra mim viajando sozinha e me deparando com esse desconhecido e com o meu desconhecido interno, sabe? E óbvio que a gente pode viajar de outras formas também, né? A gente pode viajar na mente, a gente pode se deparar com outras culturas através de conteúdos. Mas a gente viajar de carne e osso mesmo, tá num lugar que a gente nunca foi, sentir o cheiro, ver as cores, as texturas, sentir os sabores, trocar ideia com as pessoas que a gente nunca nem imaginou encontrar. São coisas muito engrandecedoras pra corpo e alma. E eu recomendo muito. E uma coisa que rola muito, e às vezes a gente quer viajar pra algum lugar e a gente não tem companhia. Ou até a gente tem, mas a companhia tá indisponível naquele momento que a gente tá disponível. Ou até, a gente até tem disponibilidade, tem a companhia, mas a gente realmente está precisando desse momento de autoconhecimento, desse momento de uma introspecção num outro lugar, pra você se deparar com esses outros estímulos, né? Que lugares diferentes colocam a gente. E aí viajar sozinha é a solução. É realmente uma coisa que eu recomendo toda pessoa fazer pelo menos uma vez na vida. Ter essa experiência de você estar num lugar que você nunca esteve, sem a companhia de ninguém, sem estar esperando ninguém chegar, sabe? Sem estar indo encontrar ninguém. É um momento, assim, realmente de conexão consigo muito forte. Então lá no meu Instagram eu fiz uma enquete de se você já tinha viajado sozinha. Perguntei pras pessoas que me seguem e mais de 50% das pessoas nunca tinham viajado sozinhas e tinham vontade. E aí eu falei, não, então vou fazer esse vídeo aqui, porque é pra gente ajudar essa galera, né? E aí eu perguntei qual que era o maior receio, qual que eram os maiores empencilhos que apareciam aí. Então vamos agora falar sobre medos. O que mais apareceu foi medo do machismo estrutural, de viajar sozinha, de sofrer violência de gênero. Eu, enquanto mulher, e acredito que a maioria do meu público também se identifica enquanto mulher, sabe que é realmente complexo você se colocar numa situação vulnerável, principalmente num lugar que você não conhece. E acaba que esse é um dos principais medos, assim, das mulheres, principalmente em viajar sozinha, é sofrer esse tipo de violência. E o que eu tenho pra dizer sobre isso? A primeira coisa é, assim como a gente se protege desse tipo de violência na nossa cidade, não de onde a gente mora, a gente também vai precisar se proteger em qualquer lugar que a gente esteja. Aquela coisa básica, né? De ficar atenta, sempre vigilante, ver se não tem ninguém seguindo, sabe? Se sentiu alguma sensação de, hum, talvez eu esteja em risco. Porque quando a gente viaja sozinha é muito importante a gente se conectar com a nossa intuição. Isso é treino, né? Mas é aquela sensação de, hum, talvez eu esteja em risco. Entrar num lugar, um estabelecimento, sabe? Uma coisa que eu sempre faço, eu não entro em rua que eu não conheço se tiver de noite. Por exemplo, ah, eu tô indo a pé pra um lugar, eu viro uma rua, ela tá deserta. Tipo, eu não sei como que é a segurança daqui, eu não sei como que são as pessoas daqui, não sei como que é o índice de violência de gênero aqui. Não vou entrar nessa rua. Então, assim, eu, né, com a condição financeira que eu tenho hoje em dia, eu chamo um carro de aplicativo, nem que seja pra ir ali, se eu não estiver me sentindo insegura. Então, essa é uma principal dica que eu dou. Assim, o mesmo cuidado que você tem na sua cidade, você vai ter em qualquer outro lugar. Ah, eu não sei se lá é pior. Assim, a gente mora no Brasil, então é muito pior do que isso aqui, é difícil, sabe? Mas tem lugares que são muito seguros pra mulheres viajarem sozinhas nesse sentido. Vou dar dicas desses lugares mais pra frente aqui no vídeo. Mas sempre ficar atenta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, eu tô indo pra algum lugar, eu não fico abrindo o mapa, o celular, pegando o celular em qualquer lugar. Então, assim, eu entro num estabelecimento pra olhar o mapa, entendi o mapa, daí eu vou andando, dou aquela pegadinha no celular só pra olhar, né? Aquela coisa básica, principalmente de quem vive em centro urbano no Brasil. Eu morei oito anos no Rio de Janeiro, moro em São Paulo, então essa parte, me defender, eu acho que essas duas cidades não tem nada pior no Brasil, assim. São Paulo e Rio de Janeiro, em termos de violência, depois que, pros outros lugares que eu já fui, eu achei muito mais tranquilo nesse sentido. Precaução é bom ter em qualquer lugar. A pessoa viajando sozinha, se acontecer... Uma coisa que apareceu muito. Se acontece alguma coisa comigo, eu não tenho com quem contar. Tem isso, tem isso sim. Mas eu também tenho um papo meio energético que eu acredito que se a gente fica achando, se a gente vai pra uma coisa falando, ah, vai dar merda, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu faço uma coisa, assim, é um papo místico aqui, tá, gente? É um papo, uma gratidão de lelê. E aí eu crio uma bolha de proteção imaginária na minha cabeça. E aí eu me sinto protegida dentro dessa bolha, e eu pensei, nada vai atingir essa bolha. E aí, comigo, nunca aconteceu nada que eu realmente tivesse passado por alguma situação de perrengue, assim, grande, a ponto de, ai, meu Deus, tô passando um perrengue, tô sozinha, não sei o que eu faço, não sei com quem eu conto. Eu gosto muito de viajar pro Brasil, então, se for algum perrengue de saúde, a gente tem o SUS, você pode acessar SUS em qualquer lugar que você tiver. Sempre vão ter pessoas avisadas, óbvio, de que você tá viajando sozinha. Então, eu sempre deixo meus pais avisados, sempre deixo minha namorada avisada, sempre deixo amigos avisados, pra saberem se acontecer alguma coisa. E aí eu mando mensagem todo dia, eu deixo uma pessoa combinada, alguém que não vai comigo, pra qual eu vou mandar mensagem todos os dias. Se eu não estiver mandando mensagem, a pessoa pode, sabe, pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E eu, sinceramente, acho que a gente pode passar perrengue e sem ter com quem contar, em qualquer lugar que a gente estiver. Então, pra mim, eu acho que não vale a pena deixar de viajar por esse medo, sabe? Porque é aquele medo que só trava, só bloqueia. Um medo que apareceu aqui foi de me sentir deslocada. Mas é justamente pra isso que a gente viaja. É pra gente poder se deslocar mesmo. E se pôr deslocada numa situação. E você poder, justamente com esse deslocamento, de você não estar no seu lugar de conforto, né? De estagnação. Você se permitir se abrir pra coisas novas. A gente acha que vai estar todo mundo reparando que a gente tá sozinha. E vai estar olhando que a gente tá sozinha. E jura pra você, ninguém nem olha, ninguém nem liga. No máximo, às vezes as pessoas perguntam assim, Nossa, você tá viajando sozinha? Você fala assim, a pessoa fala, Nossa, que legal! Nossa, que corajosa! Nossa, morro de vontade de fazer isso um dia também, sabe? Quando a gente enfrenta esse medo de se sentir deslocada, a gente vira uma referência de coragem pra muita gente. As pessoas admiram isso muito mais do que julgam, na verdade, sabe? Muita gente falou, mas eu não vou ter uma rede de apoio em caso de problema. A rede de apoio que você já tem, vai continuar tendo com você. Mas vai ser pelo digital, vai ser pela internet. Você vai ter essa rede de apoio. Ainda assim, eu conto muito com a ajuda de outras mulheres. Eu nunca precisei de uma rede de apoio nessas minhas andanças. Mas eu já fui em rede de apoio pra outras mulheres nessas andanças. Já aconteceu várias vezes de eu ver alguma situação e eu perceber que alguma mana tava passando por alguma coisa e eu me coloquei ali disposta e disponível. Uma vez eu tava na chapada dos viadeiros e eu ouvi uma mulher gritando. E eu fui atrás. Quando eu vi, ela saiu chorando e um cara atrás dela. Na hora eu entrei na frente dela, eu falei, O que tá acontecendo? Você precisa de ajuda? Uma forma da gente ter rede de apoio é a gente ser rede de apoio. Então, se você vê que alguém tá precisando de alguma coisa, se põe disponível. Principalmente mulheres. Olha, eu tô aqui, tá? A partir desse momento, você ganha um aliado. Porque aquela mulher, quando você precisar, ela também vai ser sua rede de apoio. E foi isso que eu senti. Tipo, essa menina que eu ajudei ela nessa situação, eu falei, pega meu telefone. Se você precisar de alguma coisa, me liga. No dia seguinte, ela me mandou um mensagem super me agradecendo e falando, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Entende? Então, eu acho que a gente cria a nossa rede de apoio onde quer que a gente esteja. E uma das coisas que eu vou falar aqui depois também é sobre como conseguir companhia viajando sozinha, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Então, assim, se você estiver se hospedando em um AirBnB, a anfitriã, você vai ter o WhatsApp dela. É uma pessoa da cidade. Você pode usar ela como rede de apoio quando você precisar. Eu tenho certeza que essas pessoas são muito disponíveis em ajudar. Então, nesse sentido também, eu acredito que assim que você entender que você está viajando sozinha, mas você nunca está sozinha, a partir do momento que você se põe enquanto rede de apoio para outras pessoas, você também não fica sem rede de apoio. Um dos medos é ficar entediada, querendo comentar sobre as coisas e não tem com quem falar. E aí, minha amiga, você posta na rede social, entendeu? Ou comenta com o tiozinho do lado. A coisa que eu mais faço. A coisa que eu faço muito, gente, conversar com o estranho. Eu amo, sabe? Assim, você está no mar, aí passa uma onda que passou em cima de você e dá amiga do lado. Aí, vocês dão risada juntas, dá onda. Ainda mais no Brasil, gente. Nossa, você vai para Minas Gerais, isso aí, você nunca vai sentir falta de comentar nada com ninguém. Você vai olhar para o lado, você vai poder comentar com qualquer pessoa, que a pessoa vai comentar com você também e vocês vão dar risada. Me sentir sozinha é um medo. Mas eu acho que é um medo que a gente precisa começar a enfrentar. Porque se a gente ficar nessa evitação o tempo todo de se sentir sozinha, porque no final das contas, a gente é sozinha. Apesar da gente estar com tudo, né? A gente estar junto com o todo. Então, assim, a gente nunca está sozinha de verdade, né? Mas eu acho que a gente só chega nessa compreensão a partir do momento que a gente se permite sentir sozinha nesse lugar de eu sou, eu estou, logo estou com tudo. Isso aí, minha filha, com a vocação da sua solidão até transformar ela em solitude. Entendeu? Só enfrentando mesmo que isso vai rolar. Medo de timidez. Viajar sozinha também é uma ótima forma de começar a quebrar a timidez, porque é um baita enfrentamento. você se colocar ali numa situação que você vai ter que fazer um comentariozinho com alguém que você não conhece direito, que você não tem, sabe? Eu, apesar de ser muito cara de pau, eu também tenho uma timidez, sabe? Às vezes eu fico meio... Não me abandona, mas eu enfrento. Eu vou com a timidez mesmo. Assim como a gente vai com medo mesmo, eu vou com a timidez mesmo. E quando eu vejo, eu estou me conectando com as pessoas, inclusive com pessoas que são tão bem tívidas, que se identificam com a minha timidez. E aí a gente consegue se conectar ali naquela vulnerabilidade. E vira uma conexão muito bonita. O maior medo que apareceu, além de violência de gênero, não foi nem medo, né? Foi tipo, falta de grana. Como que eu vou viajar sozinha se eu não tenho grana? Se você decidir que quer viajar sozinha, você vai ter que planejar essa parte financeira da viagem. Então, colocar isso enquanto uma prioridade, criar uma meta, e ir juntando para viajar sozinha. Para mim, é uma parte muito fundamental do meu orçamento de vida, é viajar. Então, eu separo uma parte do dinheiro para viajar. Tudo bem, tem um lugar de privilégio de blogueira, falando isso, óbvio. Mas, antes de ser blogueira, quando, tipo, eu já vendi pulseirinha de artesanato, vendi, vendi, vendi para juntar um montante para viajar. Então, para mim, eu sempre tive essa mentalidade de viajar muito importante para mim. Pode ser que você só quer viajar uma vez, a cada dois anos. Mas foca, coloca isso como um planejamento financeiro. Viajar a cada dois anos. Quanto você precisa para viajar? Faz aquela pesquisinha, né? Vou falar um pouquinho de orçamento aqui também. E aí, junta aquele dinheiro. Faz um cofrinho, se precisar, uma poupança só para viajar. Põe no CDB, tá, gente? Que está rendendo mais, sei lá, 50, 100, 200, o que você puder pôr por mês para juntar um montante. Ah, conseguir ao final desses dois anos juntar 2 mil reais. Com 2 mil reais, minha linda, você viaja lindíssima para a Bahia. É possível. É negócio de planejamento. E priorizar também. E é isso, gente. Temos muito medo? Temos medo. Mas o medo sempre vai estar aqui. Inclusive, é bom que ele esteja aqui, porque se a gente não tivesse medo, provavelmente a gente nem teria evoluído para chegar na sociedade que a gente chegou. Então, o medo, ele faz parte da evolução humana. E o medo faz parte do nosso ego. E faz parte de quem a gente é enquanto ser humano. Ele vai estar aqui. O que a gente pode fazer? É ir com medo mesmo. Porque isso sim é a coragem. A gente tende a achar que coragem é a ausência do medo. Não é. A coragem é quando você enfrenta o medo e se dispõe a fazer aquilo que você quer mesmo com medo. Aí sim, você é corajosa. Sacou? Então, assim, é ir com medo mesmo. É sobre isso. Agora que a gente já entendeu sobre os medos, vamos para o planejamento. Primeira coisa, para onde que você quer ir? Ah, põe assim, mais ou menos, os lugares que você tem vontade de conhecer. Eu vou falar os lugares que eu ainda tenho vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer Belém do Pará. Eu tenho muita vontade de conhecer Chapada de Aguantina. Eu tenho muita vontade de conhecer a China. Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia. Bota lá, faz uma listinha dos lugares que você quer conhecer antes de morrer. Não que você vá conhecer todos, mas a gente sonha, entendeu? Você permita sonhar, bota lá o que você tem vontade. Aí, a partir disso, você vai entender que tipo de viagem você quer fazer a Tailândia numa viagem de luxo. Então, aí você vai precisar de mais orçamento. Ah, eu quero reconhecer a Tailândia num mochilão e eu vou acampar, entendeu? Então, você vai entendendo aí que tipo de viagem você quer fazer. Eu gosto de fazer viagens mais com um orçamento reduzido. Não digo que são baratos, porque viagem é uma coisa que gasta. Mas eu faço viagens assim, costumo viajar bastante de ônibus, costumo ficar... Antes, eu ficava muito em hostel. Agora, que eu tô com um pouquinho mais de condição, eu fico em AirBnB. Então, eu acho que tudo começa por isso. Onde você quer ir, que mais ou menos tipo de viagem. Porque, às vezes, você quer ir pra Bahia fazer um mochilão de ficar na casa de semi-conhecido. Isso é um tipo de viagem, né? Couchsurfing, que o povo fala, né? Que é o surfista de sofá. Você vai ficar... Ah, tem uma amiga de uma amiga, pede pra ficar na casa dela, dormindo no sofá. Isso é um tipo de viagem que, inclusive, eu super recomendo. Porque você ficar na casa de nativos é muito incrível. Agora, ah, eu quero fazer uma viagem pra Bahia e ficar num hotel. Aqueles baita hotel. Eu nunca nem fiquei. Um resort, entendeu? É outro tipo de viagem. Aí você vai estabelecer aí o que você tá querendo, minha senhora, o que você tá precisando e o que você tá podendo. E aí vocês me mandaram dicas de lugares pra viajar sozinha, lugares seguros pra viajar sozinha. Vamos ver. Todo o Nordeste. O Nordeste é ótimo pra viajar sozinha. A galera é gente boa, a comida é barata, hospedagem é barata, dependendo de onde você fosse hospedar, em que formato, né? Moreré, Bahia, já ouvi dizer que é muito bom também pra viajar sozinha. Itacaré. Itacaré dizem que é super ótimo você ficar em hostel, conhecer galeragem, ótimo. Belo Horizonte, galera de Minas Gerais, muito boa pra trocar ideia, entendeu? O povo massa, tipo, muito legal. Chapada, qualquer Chapada, eu só fui pra dos viadeiros, mas Chapada são lugares que geralmente tem uma galera muito natureza, sabe? Um povo mais receptivo, mais vida em comunidade. Então rola pegar carona, com segurança, na Chapada dos Viadeiros tinha até ponto de carona, você pegava carona, chegava no ponto, como se fosse um ponto de ônibus, então você não entrava sozinha no carro de uma pessoa que você não conhecia. Ia junto com alguém, você tá indo pra onde? Ah, eu também, então vamos junto na carona, entendeu? E aí eu me senti muito segura de pegar carona na Chapada dos Viadeiros. São Paulo, se você não for de São Paulo, é um ótimo lugar pra viajar sozinha, porque também já tem uma coisa mais individualista aqui mesmo, então é bem de boa viajar sozinha por aqui. América do Sul, muita gente recomendou. Curitiba, nunca fui sozinha pra Curitiba, mas boto fé. Alter do Chão, ai meu sonho, gente, meu sonho conhecer Alter do Chão. Chile, pra viajar sozinha, estão falando que é legal, Buenos Aires, aí pra sair do Brasil, gente, eu já fui pro Japão, né, e eu fui com outra pessoa, mas eu recomendo muito também ir sozinha pro Japão se você estiver podendo, porque agora a passagem pro Japão tá caríssima, é muito bom, porque lá também tem uma cultura mais individualista das coisas, os restaurantes são de cabines sozinhos, também vários, então, tipo, é muito tranquilo de viajar sozinha. Ai, basicamente, gente, eu vou falar a verdade, qualquer lugar que dá pra ir, é possível viajar sozinha. É bom você falar, tá, muito atenta, ficar esperta e confiar em você, confia em você que vai dar tudo certo. Uma recomendação de uma amiga minha é Cuba, ela falou que Cuba é muito seguro pra mulher, ela não se sentiu em risco em momento nenhum e qualquer lugar que dá pra viajar, dá pra viajar sozinha, se é real. Tem muitos lugares também que são mais galeragem, tipo Itacaré, Moreré na Bahia, são lugares mais galeragem, então, você viajar sozinha, você vai acabar, na verdade, trombando uma galera e viajar com uma galeragem. Então, é o estilo de viagem que você tá querendo fazer, assim. E uma coisa legal de fazer, assim, também, é dar uma treinada na sua cidade. Vai comer num restaurante sozinha, qualquer dia, num café, vai ver um museu, uma exposição de alguma coisa, dar uma volta, sabe, num centro comercial, sozinha, vai num cinema, sozinha, de repente. Você vai dando essa treinada pra você ver que você aguenta de boa, que é de boa. Então, vamos lá. A gente já sabe pra onde ir, agora vamos pesquisar passagem, porque a passagem, hospedagem, no final das contas, é a maior parte do orçamento de viajar. Avião é uma coisa cara, tá, gente? Mas eu costumo pesquisar pelo Google Voos, e aí eu coloco o lugar que eu quero ir, mais ou menos a data que eu tenho disponibilidade, eu vejo quando ela tá mais barata. Eu sei que existem outras formas de pagar passagem barata, dá pra fazer milhas, eu ainda não domino milhas, tô querendo pesquisar mais sobre isso pra poder viajar mais. Já comprei muita passagem em promoção, sou cadastrada em todas as companhias aéreas pra receber no meu e-mail o negócio de promoção. Viajo muito de ônibus também, teve uma viagem que eu fui pra Natal, na Valdida, e o meu voo de volta era de Recife. Aí eu fui de Natal pra João Pessoa de ônibus, João Pessoa pra Recife de ônibus, e eu gosto muito de viajar de ônibus de noite. Então até 10 horas de ônibus eu aguento tranquilinha viajar de ônibus. Então vários, vários destinos dá pra fazer de ônibus. Eu gosto muito de viajar de ônibus, inclusive é uma das minhas formas preferidas de viajar. E essa coisa de pernoitar no ônibus, só um dramizinho, pra mim é uma das melhores formas de viajar. Blablacar, que é um aplicativo de carona, muito bom, quando é viagem curtinha, assim, sempre quando eu preciso ir pra São José dos Campos, lugares aqui próximos de São Paulo, eu vou de Blablacar, que fica muito mais em conta, e já é uma ótima forma também de conhecer pessoas. Já conheci muita gente pelo Blablacar, né, dividindo aquela carona, você vai trocando ideia, quando você vê, você troca o WhatsApp, você conhece alguém. E agora eu vou começar a viajar de carro, porque ela está habilitada também. Pra Poços de Caldas, tem vídeo aqui no canal, também foi de carro. A gente tá falando sobre viajar sozinha nesse vídeo, mas eu também amo viajar de casal, amo. Eu amo viajar de família, eu amo viajar com amigas, então assim, pode viajar, entendeu? É que viajar sozinha é uma coisa que as pessoas costumam ter medo, e que eu acho muito enriquecedor, assim, em termos de autoconhecimento mesmo, de empoderamento, enfim. Mas eu acho que passagem é isso, é pesquisar, e se permitir dormir no ônibus, tomar um dramenzinho ali, você já economiza uma estadia, que aí você consegue conhecer mais lugares, e ir pagando menos, dar uma olhadinha no buzzer, fica a dica do Blá Blá Car, é isso, gente. E pegar carona também, se você se sentir segura. Tem muito grupo de WhatsApp, de carona, de pessoas conhecidas, semi-conhecidas, conhecidos, amigos de amigos, então também é uma ótima forma de viajar na carona. Assim, quando eu tiver o meu carrinho, gente, quero dar carona. Aí, hospedagem. Pra viajar sozinha, eu recomendo, pra quem tá começando, tá com a grana curta, recomendo muito hostel. Hostels são quartos compartilhados, geralmente são beliches, e a maioria dos hostels tem quarto só feminino, você se sente muito mais segura. Hostel, aqui no Brasil, você paga de 30 a 50 reais a noite, então é bem de boa, se for um lugar que você tá afim de rolezar, não tá afim de ficar relaxando no lugar, hostel é ótimo. Inclusive, todos os hostels que eu já fiquei, eu trombei alguém, seja no quarto, seja no café da manhã, ou até na cozinha compartilhada, muitos hostels tem cozinha compartilhada, e quando você quer economizar, também é ótimo você encontrar um lugar com cozinha, pra você poder cozinhar, e não ter que ficar gastando com todas as refeições. E aí você vai conhecendo as pessoas, vai trocando ideia, aí eu dei rolê com a francesa em São Luís, do Maranhão. Hostel é muito bom, nesse sentido, pra conhecer gente, e por ser barato, ai, mas eu não consigo dormir, se alguém roncar. Eu também não gosto de dormir com gente roncando, eu levo tampão de ouvido. Levo um negócio pra pôr no olho também, se alguém acender a luz, de celular também, porque eu fico incomodada com qualquer luzinha, eu sou chata. Mas durmo linda, entendeu? Se eu estiver com sono, durmo linda. E é isso, quarto feminino, vários hostels que eu já fiquei, fora de temporada, eu aluguei um hostel, pagando super baratinho o pernoite, e vários pernoites, não tinha nem ninguém comigo no quarto, eu tava sozinha no quarto, um quarto só pra mim, sabe? Então, hostel é uma ótima recomendação. Se você já estiver num momento da sua vida, como eu, querendo ficar mais na sua, muitos hostels tem quarto individual também, então você consegue pedir um quarto individual no hostel, vai ser mais barato e ainda assim, você vai ter a cozinha compartilhada, você vai ter um momento de troca ali com a galera que tá hospedada. E é muito bom também pra quem prefere ficar mais sozinha. E tem o AirBnB, que eu, hoje em dia, ando ficando muito hospedada em AirBnB. Quando eu fui agora pra Aracaju, eu fiquei num albergue de AirBnB, eu tava pagando R$60,00 a diária, era um quarto individual, uma cozinha compartilhada, uma casa compartilhada no quintal da casa, da dona da casa, mas era um apartamentinho que ela tinha construído só pra fazer AirBnB e achei maravilhoso, assim, banheiro individual. Então dá pra pesquisar bastante coisa e você bota lá, tipo, ai, eu só quero gastar até R$80,00 a diária no lugar que eu vou me hospedar. Isso você vai achar, entendeu? Mas é bom sempre ficar de olho numa localização legal pra você poder passear, porque também não adianta você ficar hospedada num lugar mais barato, muito longe, daí o seu deslocamento pra fazer todos os passeios vai ser mais complexo e mais caro também, então é bom levar isso em consideração. Aí você também pode ficar em campings, eu adoro ficar em campings, já fiquei algumas vezes em campings, tanto com a minha barraca quanto na Chapada dos Veadeiros, eu fiquei num camping que tinha barraca pra alugar e era mais barato do que ficar num quarto, por exemplo. Então, tipo, acampar também é uma forma barata de ficar hospedada em lugar principalmente, assim, de natureza, praia, tem muita opção de camping que vale muito a pena. Você pode também encontrar no booking, pousadinhas, que tem várias que já com café da manhã incluso, que de repente vale a pena porque a pousada é um pouco mais cara, mas eu vou economizar com café. Eu não costumo ficar em lugar com café da manhã, não, assim, eu prefiro ficar num lugar que faça mais sentido pra mim e tenha cozinha no ambiente pra eu poder fazer meu próprio café da manhã e economizar essa refeição, assim, que geralmente com café da manhã é mais caro também. Então eu não faço questão, mas se você faz questão de um café da manhã de hotel bem gostoso, tem opções também para todos os gostos. E aí tem os hotéis, né, gente? Olha, pouquíssimas vezes na minha vida eu fiquei em hotel, pouquíssimas mesmo, acho que eu só fiquei em hotel quando me chamaram pra trabalho porque hotel é muito caro e eu acho muito impessoal, não gosto muito da vibe do hotel, eu acho meio, sabe, resort eu nunca fui, nunca nem vi, nem comi, nunca nem ouvi falar direito, geralmente pousada, maior parte das vezes que eu viajo é o Airbnb. Outra dica é o Couchsurfing, eu nunca usei, tem um site, né, que chama Couchsurfing, que são pessoas que falam assim, tem aqui o sofá da minha casa, você pode ficar, em troca eu te conheço, é uma troca cultural mesmo, as pessoas que abrem as próprias casas pra Couchsurfing, geralmente as pessoas que abrem a própria casa são pessoas que também viajam de Couchsurfing, entendeu? Então é meio que uma troca mesmo, uma permuta, tipo, já me ajudaram, então vou te ajudar. Nunca usei o site necessariamente, mas eu já fiz Couchsurfing, né, ficando em casas de amigos de amigos, então, por exemplo, quando eu fui pra Natal, eu conheci a Irina, eu falei, amiga, você conhece alguém que poderia me receber? Ela falou, tem Luana, talvez Luana possa te receber, aí Luana falou, tudo bem, te recebo, e aí eu fiquei lá hospedada na casa de Luana, agora quando Luana vem pra São Paulo, ela fica hospedada na minha casa, entendeu? Então rola muito essa troca, essa permuta de amigos de amigos, então, de repente, se você quiser ir pra algum lugar, manda mensagem pra aquela sua conhecida, aquela sua amiga, aquele seu primo, que conhece, pode ser que conheça alguém lá, nessa você pode ficar de graça na casa de pessoas, eu já fiquei de graça a casa de um monte de gente nesse esquema, pra mim deu super certo esse esquema também. Aí tem o orçamento, gente, eu não vou me estender muito nessa parte, porque daria um vídeo só pra falar de orçamento pra viajar, mas basicamente o que eu faço é, eu vejo o preço da passagem, eu dou uma breve pesquisada pra entender o preço da estadia por dia, pra eu ter a base de quanto, tipo assim, eu considero isso, a passagem e hospedagem, cerca de 60% do valor total que vai ser aquela viagem. Eu dou uma breve pesquisada, se for um lugar que tem passeios, eu entro no YouTube, sei lá, pra Chapada dos Veadeiros, eu entrei no YouTube, vi alguns vídeos, vi mais ou menos os preços dos passeios, pra poder ter uma noção de quanto que eu ia gastar por dia, das coisas que eu queria fazer, pra você ter uma noção de quanto você vai gastar e não acabar fazendo rumbo na sua conta bancária, que eu já fiz algumas vezes, viu gente, que eu não faço tanto planejamento pra viajar não, eu vou e aí vou gastando e quando eu vejo, menina, já usei um monte de dinheiro que tava ali que não era pra aquilo não, mas tudo bem, é, eu gosto, né, depois eu corro atrás. E aí você consegue chegar num orçamento por cima, dá um, aumenta um pouco ele, tá gente, pra chegar lá, você vai querer comprar um artesanatinho, entendeu, você vai querer provar a cocadinha da região, então você vai acabar gastando um pouco mais. Sempre dá uma pesquisada, tanto em blogs, quanto no YouTube, de roteiros de passeios no lugar que você quer ir, pra você saber, de repente você vai pro lugar, você olha, os seus passeios são tudo caros, mas o lugar é legal, você não precisa fazer passeio, você não sabe, não quer dizer que você não conheceu aquele lugar, o passeio é um a mais, mas você já tá naquele lugar, já é muito legal, entende? Roteiro, fazer ou não fazer? Eu não faço roteiro, eu faço assim, um pré-roteiro, eu tenho, eu vou elencando alguns lugares que eu não quero deixar de conhecer, então quando eu fui pra Postas Caldas, eu vi alguns vídeos no YouTube, pensei, esse aqui eu quero ir, esse aqui eu quero ir, esse aqui eu quero ir, eu coloco numa listinha lá no meu Google Keep, uma listinha dos lugares que eu quero ir, e aí eu chego no lugar e eu vou sentindo, porque eu não gosto muito de fechar roteiro por dia, eu já viajei fechando roteiro por dia, dia 1 fazer isso, dia 2 fazer isso, dia 3 fazer isso, você fica meio engessado, de repente você acorda no dia 2, e você não tá com vontade de fazer uma trilha, sabe? Você tá com vontade, sei lá, de sentar numa cachoeira e ficar de boa, no dia anterior também, falo, o que eu vou fazer amanhã? Ah, amanhã eu posso fazer isso aqui, então eu acho muito legal viajar aberta pras possibilidades, né? Pode ser que surja um convite, mas de repente se você achar que se você não fizer roteiro, você vai acabar não fazendo as coisas, porque vai, sabe, não vai acabar acordando tarde, e aí vai ser frustrante porque não conheceu o que você queria ter conhecido, faz um pré-roteiro, e aí vai, assim com uma agenda, entendeu? Vai botando ali mais ou menos nos dias, mas não fique achando que você tem que chegar num lugar já com o roteiro fechado, porque as coisas vão acontecendo, os convites vão surgindo, a vida acontece, se permita fluir também, tá aberta pro que vier, sabe? Conhecendo gente, que foi uma pergunta que surgiu muito pra mim lá no Instagram, hostel é ótimo pra conhecer gente nas cozinhas compartilhadas, tanto dos AirBnB, motorista de aplicativo, não deixa de ser uma pessoa que você tem uma troca, né, que você troca ideia sobre perguntas, sobre lugares, qualquer pessoa, você pode trocar ideia com gente no ônibus, pra BH, eu conheci pessoas no ônibus, assim, não é pessoas seguidoras, necessariamente, assim, pessoas, ah, conversa, troca uma ideia, isso aqui, aí fala que tá viajando, as pessoas adoram viajantes, e as pessoas do local, geralmente ficam muito felizes que uma pessoa de fora tá vindo pra cidade dela e gostando, então a pessoa, às vezes, fica com vontade de te convidar pra fazer coisas, de te apresentar coisas, ou de te sugerir coisas, e ela quer mostrar a cidade dela, as pessoas têm orgulho das próprias cidades, sabe? Se permita conversar com as pessoas, fique aberta, se ponha disponível, e não tenha medo de puxar assunto com as pessoas, as pessoas gostam, você não gosta quando vê alguém puxar assunto com você, assim, sabe? Uma pessoa legal, pode surgir coisas muito legais dessa conversinha, sabe? Pode surgir, inclusive, grandes amizades. Bom, gente, acho que eu falei muito nesse vídeo, espero que eu tenha dado um geralzão aí, minhas melhores dicas de como viajar sozinha, esse é um assunto que ainda rende, mas não deixe de fazer o que você quer, de seguir seus sonhos, seus desejos, de estabelecer seus ritmos e fazer o que você quer por conta da indisponibilidade dos outros, por conta de medo, por conta de insegurança, sabe? Essas coisas a gente vai ter mesmo, mas a gente só tem uma vida, entendeu? E tudo que a gente leva da vida são as nossas memórias, nossos aprendizados, nossas vivências, nossas experiências, então, ai, não tenho dinheiro, mas dá uma guardadinha de dinheiro, acho que vale a pena quando você chega, vem, olha lá, você vai lembrar daquela viagem que você fez sozinha. Fica a minha dica, viajar sozinha é uma ótima forma de autoconhecimento, uma ótima maneira de empoderamento, de ganhar autoestima, de saber que você dá conta das suas coisas e quando a água baixa na bunda, a gente se resolve, fica tranquila, sua rede de apoio é o mundo, deixa você também uma rede de apoio e não deixa não de viajar, de realizar seus sonhos, tá? Se precisar, se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? E um beijo, querida! E um beijo, eu vou tentar eu vou tentar se tiver mais dúvidas,